Seja bem-vindo ao canal Cosma Games, eu sou o Dimitri, eu sou o Erick, e hoje que jogo vamos jogar, Erick? Vamos jogar Moving Out, o Erick fez uma piadinha de que está movendo para fora desta casa, e foi embora mesmo, Erick, volta aqui. Hoje a gente vai jogar Moving Out, que é um jogo que parece que é bem bacana, então eu trouxe aqui meu companheiro, 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 efetivamente, sem querer no frame aqui, companheiro. E vamos lá para Moving Out, vamos dar uma olhada aqui na... Espera aí, Erick, vamos dar uma olhada na... Olha, Erick, tem coisa para amigos com dislexia. Olha, clica só para ver. Diga para a gente ver, você tinha um amigo com dislexia, não tinha? Aham, aham. Vamos lá. Acessibilidade. Não consigo ler. Associações de tela. Beleza, vai assim mesmo? Vai assim mesmo. Novo jogo. Movendo Fora. Movendo Fora. Iniciar jogo. Seleção de colaborador. Ai, bonitinha. Aí você escolhe colaborador. Pera aí, Erick. Toaster man no wheelchair. Ah, tá. O Erick vai ser o primeiro player, eu sou o segundo. Deixa eu ver quem eu vou escolher aqui. E Tizzy Eye. Ah, eu vou escolher o sapinho. Claro. E o color que não é o sapinho. O sapinho aqui é simpático. E o meu pequeno dano. Discoteca. Ah, você pode escolher a cor, né? Ah, o corpo. Perfeito. Enter. Ah, pera aí. Tem aqui o esquema padrão. Ah, tá. O esquema de controle. Enter. Pronto. Você não tá pronto, Erick? Deixa eu ver aqui como que o Erick fica pronto. Aí. Espaço. Vamos lá, hein? O Erick vai jogar no teclado e eu jogo com o controle. Eu quero inverter? Sim. Então o Erick vai jogar com o Erick. O Erick é o sapinho, então. Olha, legal, Erick. Olha o estético. Fica esse, fica esse. Ah, que legal. Vamos ouvir. Smooth Move. Ah, olha que legal isso. É uma propaganda dos anos 80. Fart. Fart. Você provavelmente está perguntando para você. Gente, eu não sei nada sobre movimentação. Bem, você está com sorte. Esse módulo de treinamento vai oferecer toda a informação necessária que você precisa para ser um membro seguro e produtivo da família Smooth Moves. Eita. Deixa eu ver qual é o som dos comandos, Erick. Só um pouquinho só. Deixa eu só ver meus comandos aqui. Não mexe nada, Erick. Espera um pouquinho. Espera aí. Pegar. Ah, tá com o mouse. Espaço. Ah, tá. Legal. Tá bom. Ah, a gente consegue pegar aqui, tá vendo? Tem um botão que o bichinho... O Erick é o sapinho, eu sou o... Ah, um bate no outro. Que violência é essa? Não, Erick, tem que bater. Gente, amigo, Erick. Gente, amigo. Olha, eu tirei seus waffles. Como assim? Ó, cresceu novos. Não, não bate em mim mais, Erick. Espera um pouco. Eu não vi. O que tem que fazer? Ah, tem que bater nesse robô? Ah, ele mandou bater no robô, sim. Ele mandou para não bater no robô. Vamos lá, amigo. Pegar objetos. Aí, deixa o Erick pegar e não pega. Olha, que legal. Ah... Como que levanta? Eu quero dizer, como que pega? Não sei, é um botão que ele põe a mão para frente. Aí, é esse aí. Vamos lá, amigo. Estou gostando desse jogo, hein? Estou gostando. Ué, Erick, eu não sei o que você fez para jogar. Ah, quadrado. Eu não estou em quadrado aqui. Um, dois... Ok, só põe a mão para frente. Põe a mão. Ué. Como que eu... Peraí, Erick. Pegue em cada ponta, segure para começar a balançar. Nossa, isso é difícil, hein? Pegue em cada ponta e segure. Ah, tá. Bota o botão de soco. Segura o botão de soco. Ah, Erick. Olha aí. É isso. O botão de soco. Aí, depois, a gente solta para ele jogar. É isso. Ah, que burros. O que foi? Vamos lá. Burros não. Não é a gente que é burro. Burro é o cara que fez isso. Vamos lá. Por que que eles estão caindo, então? Porque não pode jogar. Tem que salvar. Oh. Boring. Você tem que pegar o objeto sensível e colocar lá. Não gosto do objeto sensível. Nice. Cada um tem que fazer, ó. Para poder passar de fase, os dois amigos tem que fazer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente está mandando bater para a Feel Good, Erick. Vem. Ok, ok. Que sacanagem o negócio de jogar o objeto. Pá, podemos botar português aqui, pessoal. Espera aí. Senão o pessoal não vai entender aqui. Vamos lá, Erick. Ah, can't. Aperte Q para realçar os objetos importantes. Nice. Ok. You're almost there. I believe in you. I believe I can fly. You did it. You're much better than the Pomeranius we tried training last time. No, no. Vamos lá. Agora eu gostei. Você gostou? Ah, agora eu gostei. Fart. 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 Nossa, o meu carinha anda de cadeira de rodas aqui, né? Eu coloquei aquilo. Ah, é? E eu vou te dar um... Haha, você já está reclamado. Diga olá para o Patmoor. Tudo está em movimento. Trabalhos que apareceram no mapa. O caminhão existe muito. Mas este é... É seu. Vamos... Colocar esse caminhão do Smooth Move para transportar. Tenho que falar isso um rápido cinco vezes. Que? Use a... O que? Ah, tá. Você tem talento. Esse aqui vai fazer um treinamento necessário. E o meu trabalho já acabou de chegar. Casa da Holly. Deixa eu fazer. Eu quero ver se eu consigo. O Eric é muito monoteísta. Ah, eu consigo. Monopolista. Vamos tentar fazer ao mesmo tempo. Vai lá na casa da Holly. Para ver se a gente está em sync, ok? Vamos ver se a gente está em sync. Casa da Holly. Casa da Holly. Casa da Holly. Vamos lá na casa da Holly fazer o nosso trabalho. Vamos falar. Casa da Holly, Eric. Olha, Flamingo. Começaremos facilmente com uma casa de um quarto. Mal posso superar. Trabalho e faço. Carregadores. Vamos lá, Eric. Saindo da cama. O quê? Saindo da cama? Da cama? Ó. Nossa, eu estou achando que eu sou o Eric. Espera aí. O Eric é o sapinho. Espera aí. Vamos lá, amigo. Vamos lá, amigo. Nós não nos importamos sobre o seu furniture. Isso é o Fort Incorporated. Não, você tem que pôr no lugar certo. Não, nós não nos importamos sobre o seu furniture. Isso é o nosso jingle. Você não nos importou? Vai, Eric. Aqui, lá. Eu estou levando as boas. É, é, é. Nós não nos importamos sobre o seu plume. Você lembra quando a gente fez mudança? Não. Não lembra? Não. É quase assim que a gente foi. Vamos levar esse sofá que é grande? Não. Olha, tem um Nintendo aqui. Nessa. Espera um minuto. Eu quero tentar algo. Não, vamos levar aqui, Eric. Olha, ele fala as coisas que tem que levar e as coisas que são de dois. Olha que legal. Vai, vamos levar só esse sofá que é de dois? Só um minuto. Eu estou aqui perdendo tempo, esperando você, Eric. O Eric queria colocar o negócio para estragar? Não. É o estilo daquele jogo Juicy, né? Assim, ele é meio Juicy. Os personagens movem, entendeu? De um jeito fofinho. Vamos lá, Eric. Vamos levar o sofá. Sofá, sofá, rapidinho. Vai, vem. Sofá, sofá. Sofá, so good. Vai. A geladeira é de uma pessoa ou duas pessoas? We don't care about furniture. Teoricamente, na vida real seria duas, né? Nah. Eu não sei aqui. I don't care about vida real. We don't incorporate. Nossa, de uma pessoa só? Não, se você levar... Ah, tem que ser duas, né? Vamos lá, amigo. Esse jogo, eu não sei nem se dá... Eu acho que não dá para jogar de um. Então é que eu estava com esse jogo aqui faz tempo. Eu quero ver como que faz um... Eu quero ver como que faz um VHS filter no After Effects. Adobe After Effects. Ah, eu estava com esse... Eu não sei nem o que você está falando. Adobe. Eu estava com esse vídeo faz... Esse jogo faz tempo aqui. Mas eu estava esperando o meu amigo chegar aqui para a gente poder fazer junto. Vamos levar a cama, né? Vamos levar a cama. Só isso. Vamos, Eric. Tem tempo. A gente está enrolando aqui. Não, eu não consigo pular. Se ele está levando uma coisa muito pesada, ele não consegue pular. Ai, curma. Espera aí. Espera aí que eu já vou aí te ajudar. Espera aí, amigo. Não, obrigado. Para quem não sabe, o Eric é o sapinho ou eu sou o... Sei lá o que é isso. Torradeira? Vamos lá, amigo. Nossa, quebrou a porta, Eric. Está tudo bem. Estamos perdendo a porta. Olha a visão na porta. Não importa, mas a furniture. É uma boa casa. Onde quebrou a porta? Quebrou a porta. É, sumiu. Nossa, quebramos os negócios aqui. Espera aí, ele não valeu ainda, Eric. Ele não valeu, me ajuda lá. Perdendo a porta. Espera aí, Eric. Vamos tirar as outras coisas aqui, porque ele não vai conseguir. A furniture é um trabalho de dois homens. Vamos pular para cá. Isso. Agora a gente pega lá. Ah, é ruim. Espera aí, Eric. Espera aí, Eric. Olha. Pega aqui, ajuda aqui. Não, obrigado. Não vai dar. Oh, ajuda aqui, papai. Pior que eu estava com o negócio já engrenado. Aí o Eric atrapalha. Olha, cuidado para ele não cair. Vamos lá. Olha lá, a cama. Papai, puxa. Papai. Vai lá, beleza. O que mais falta? Só mais duas coisas aqui, ó. Coisa de um amigo. Eu pego, eu pego aquele. Vamos lá. O que você está achando? Está achando um bom jogo? We don't care about furniture. É o slogan, né? Yeah. Aí, deu certo. Essa está quase, ó, maluco. Queçadilha. Vai, eu tenho que puxar aqui. Papai, pega. Só pega, só pega. É mais fácil que duas pessoas só levam. Eu sei, Eric. Eu estou tentando abrir espaço aqui. Vai lá, fica lá naquele buraco mesmo. Aí. Vai dar certo? Não dá, não. Calma, eu vou subir lá. Vai lá, vai lá, vai lá. É tipo na vida real mesmo. É um jogo tipo na vida real. Vem cá. Papai, puxa. Uma proeza na mudança. Uma proeza na mudança. É perfeito. Perfeito. A gente está no caminhão. Ai, não. Que ótimo. Eu quebrei uma cadeira. Caramba. Eu quebrei uma cadeira. Melhor tempo. Objetivos bônus bloqueados. Quebra uma cadeira. Os outros objetivos. Quebra janelas. Não quebre nenhuma janela. Traga os flaminhos. Ué, a gente não quebrou janelas. Tem que quebrar todas. Todas? Ah, que sacanagem. Era segredo. Leva pro frame aqui. Eu vou tentar quebrar tudo. Vamos tentar mais uma. Vamos tentar mais uma. Gostou do jogo? Achou um bom jogo? Ok, eu vou fazer. Sua mudança foi bem feia. Não, não. Vai lá com coisa. A laça de peperoni. Oh, peperoni é bom, hein? Casa da Holly. Vai. Você foi na casa da Holly. Vai lá no palácio. Onde é a Holly? Vai lá, vai lá, peperoni. Sempre no jogo tem que causar as much chaos as possible. Você gosta de criar o caos? Você é o... Você é o... Bonitinho. Cavaleiro do caos. Não se machuque. Não se segura e cobre só o caminhão. Prepararam, apontaram e já. Não. Peraí, vamos ver o que tem que pegar aqui. Um monte de coisa, hein? É o jogo de trabalhar de graça, basicamente. É o jogo que a gente trabalha de graça. Eric, vamos fazer uma estratégia. Porque aquela vez não fizemos uma estratégia da besteira. Eu acho que a gente tem que pegar as maiores coisas e colocar aqui no fundo. Ó, nossa estratégia tá ruim, Eric. Vamos pegar a cama, que é o mais difícil, eu acho. Ah, não. O pior é esse sofá aqui, ó. Olha que sofá do inferno. Ah, Eric, eu não gosto de trabalhar de graça, não. Posso encerrar o vídeo? Eu só tô levando um monte de useless stuff dentro do caminhão. Pessoal, eu não gosto de trabalhar de graça. Vocês me desculpem. Eu tô levando lixo dentro do caminhão. Eric, vem aqui. O lixo não é objeto, Eric. Papai, se a gente tá trabalhando de graça, I might as well be funny. Vem aqui, Eric. Ah, é isso, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo. O jogo é bonitinho. O jogo é bonitinho, mas eu vou encerrar o vídeo, pessoal. Me irritou. Primeiro que o Eric não quer ajudar. Olha, mas tem a visão velha. Em vez de ser um... Olha, tartaruga, que isso? Não! Em vez de ser um jogo de amigos, um ajudando o outro aqui, o Eric fica atrapalhando. Então também não adianta. Ó, isso aqui não era objeto. Tartaruga, eu tô me seguindo. Será que tartaruga a gente tem que levar? Ah. Vou encerrar o vídeo porque eu tô irritando. Ah, não é nada. O jogo até nem é ruim. Ó, você tem que apertar o botão, Eric, saber o que tem que levar e o que não tem. Eu sei. O botão que você aperta no teclado, no controle. Eu tô preso. We don't care about your furniture, we don't need no... We don't need no coffee. We don't need no beans. We don't need anything. We, 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 we. O jogo trabalha de graça, eu canso, pessoal. O que é essa tartaruga do inferno aqui? É, bonitinha. Ela não é pra levá-la aqui? Não. Não? Então eu vou pra lá tentar. Não! Não pode colocar ela no traffic. Eu já tentei. Não pode porque você já tentou. Eu vou colocar ela bem aqui no traffic. Então, você quer levar esse negócio ou não, Eric? Qual negócio? Esse sofá. Você pode vir aqui? Ok, vamos ver. Tá cheio de pisca. Você pode vir aqui por obséquio. Então vamos lá. Olha, hein, Ellen. Então você tem que fazer um ângulo. Na frente. Na verdade... Não, vai do outro lado. Do outro lado. Eu sei, eu tava te falando com aquilo. Vai lá. Vai lá, leva lá. Não se tornei nos árvores. E o gnome, não é pra levar? Não. Não, não. Deixa bem. Não, não. Tá maluco? Aqui não vai dar certo. Onde que tá a tartaruga? A tartaruga não morreu. Walked into traffic. It's okay. Nossa, a quantidade de coisa. Você tá maluco trabalhar de graça. Vem, vamos levar a cama. Vai que eu mais... A cama e a mesa. Depois o resto eu faço assim. Vai. Não, pega na ponta aí que fica mais fácil. E tira esse negócio do caminho. Aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Teamwork. Tira esse daí. Team. Agora vai pegar a cama. Teamwork. Não é assim que fala? Não. Você não fala? Team. Teamwork. Tá bom. Então vem, deixa eu... Vai você? Então vai. Lembrando que o Eric é o sapi. Ah, não vai caber. Esquece. Esquece. Vai sim. Tudo cabe. Vai, 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 vai. Vai, Eric. Você tá errado. Você tá fazendo errado. Angula aí. Aí, aí, aí. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Não, 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 não. É tipo overcooked mesmo. É um jogo pra gente passar nervoso. Tem mais uma coisa que é de novo. Esse aqui, ó. Pra encerrar. Esse é o último objeto de seus amigos. Não, Eric. Não leva esses ainda. Vamos levar esse, ó. Vamos levar esse aqui, ó, Eric. E depois o resto fica mais fácil. A gente ainda tá ouro. Olha que eu ia terminar o vídeo, mas... Quebra um prato. Quebra o prato. Peraí, vai, vai, vai. Vai, vai. Quebra o prato. Depois quebra. Vai. Papai, ele não tá quebrando. Não quebra. Boring game. So boring. Vamos, Eric. Papai. Tira ela do caminho, televisão. Eu tirei. Ó, tira esse lixo daí, Eric. Você pôs o lixo. Não, Eric. Não, vai zoar o jogo. Eu tô fora do frame. Deixa eu tirar esse lixo. O Eric pegou pra zoar o lixo aqui pra nada. Não, ajuda. Só pra zoar o jogo. Só pra zoar com as pessoas que fazem a gente trabalhar de graça. Peraí. Papai, come on. Let's swing it. Espera aí. Eu tenho que tirar o negócio. Você trouxe o negócio aqui pra dar mais trabalho. Só pra dar mais trabalho. Agora eu vou ter que tirar. Pronto. Ó, você me bateu. Teve agressão. Vai, pega lá. Pega lá, pega lá, pega lá. Pega lá, pega lá, pega lá. Não, não. Pega na ponta. Pega na ponta. Porque senão não vai dar. Peraí, Eric. Eric, vem. Eu nem sei. Aí, vamos lá, amigo. Triângulo, aperta o triângulo. Quantas coisas. Nossa, que bom. We don't care. We don't need them. Não, do outro lado, né? Cabeça. Isso é, minha cabeça. Cabeça, dinossauro. Vai. Cabeça. 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 Isso é só uma pessoa. Olha o rádio. É, só o rádio. Acho que agora estamos de boa. Vamos terminar nossa fase aqui. I don't like this game. Vem, amigo. Não, Eric. Não, não. Vamos aqui. Já está terminando. Vamos acabar essa fase. I quit. Vem, vamos acabar essa fase aqui. Nossa, nosso game play já está vendo. Vamos, Eric. Se eu não consigo sozinho aqui. Vem. Onde que ele está falando? Vem, vem, vem. 25 e 17 minutos. Vamos, Eric. Agora não é mais. Mas antes era. Vai. Quando eu comecei a falar aquilo. Meta. Meta, meta. Não dá para realmente break the fourth wall no gameplay video porque ele já está falando para ninguém. Não dá? Deu? Deu ou não deu? Não dá para break the fourth wall. Não, estou falando. Não dá para o negócio entrar aqui. Vamos terminar o vídeo, então? Não. Está me irritando, gente. Você sabe o que? Eu hate this stupid crap. Eu hate this game também. É isso. Gostou do vídeo? Dá um like para a gente. Se inscreve no canal. Clica no sininho. E eu não gostei desse jogo também. Eu hate your stuff. Valeu. Deu um age quit aqui, né? Deu um age quit? Eu hate your stuff. Valeu, meus queridos.